E aí galera, Reinaldo King 4x4, agora sabe onde eu tô? Aqui ó, ó, como eu tenho um acampamento pra fazer esse final de semana, eu só tava com uma CRX80 lá dentro do trailer, e eu tenho espaço exclusivamente pro meu freezer, eu vou precisar ficar 4 dias, então fui obrigado né galera, fazer o que né? A mulher reclamou que tava faltando mais uma geladeirinha lá, que eu tinha uma CF50, um amigo meu ficou com ela, e aí ela falou, ó, preciso colocar uma outra geladeira, aí eu fiquei meio cabreiro, sabe? Falei, vamos colocar logo uma geladeira nova, vai? Deixa eu dar uma pausa aqui pra tirar ela fora do lugar e já mostro pra vocês. Olha galera, que coisa mais linda, vai vendo, olha isso ó, olha. Essa é uma CFX50W, ela é Wi-Fi, ou seja, eu consigo controlar a temperatura dessa geladeira via celular, ou se quiser comprar o controle remoto à parte, correto? Então ela tem aqui, no caso, as entradas das tomadas, 110, 220, 12V 24, tem também a alça aqui, ela é móvel, com mola, pra não fazer barulho, tem os reforços laterais, tem a tampa também com reforço, ó, coisa linda. Aqui ela tem o painel digital, que controla a temperatura, liga e desliga, e controla menos demais, a temperatura, e aqui também, nós temos aqui, um, como que é o nome aqui? Um USB, um USB, e pensa numa geladeira que eu vou falar pra vocês, gente, é linda demais da conta, agora eu vou abrir lá pra vocês verem. Olha isso, olha o tamanho da cesta do brinquedo, olha isso. E sem contar que ainda tem uma coisa muito boa aqui, que eu gosto, ó, o dreno, ó, pra você tirar a água, o descongelamento, sair pelo fundo aqui, ó, sem precisar ficar virando a caixa, nada. Aqui nós temos o compartimento que fica mais fresco só, né, aí, tem a luz de LED, esse cesto sai do lugar, aqui tem o cabo 12 volts, tem o cabo pra, é 12, 24, tem o outro cabo que é 110, 220. As dobradiças tudo de inox, vedação, trava na tampa, pensa numa geladeira bonita, galera. Tá aí, ó, sabe onde ela vai? Vem comigo pra vocês verem. Olha que coisa linda, coube bonitinha aqui, ó, ó lá. Então agora eu tenho, aqui eu tenho uma Dometic, uma CRX80, correto? Aqui, ó, uma CRX80. Olha pra vocês verem que legal. É porque ela tem uma travinha, eu tava travada, ela pra deixar aberto. Ela é muito inteligente, essa daqui, a CRX80. Olha que linda. Tá vendo? Então aqui ela fecha total. Olha lá, não, aliás, aqui ela trava, tá vendo? Eu virei a trava errado. Aqui ela trava com a porta aberta pra não deixar cheiro, aí você poder viajar com a porta aberta se você quiser. E aqui, a gente abriu, leva pra lá, e aí ela vai até o final, ó. Detalhe, ela tem uma trava que vai embaixo, aqui embaixo, ó, e a outra que vai em cima. E quando você puxa aqui, ó, ela abre as duas travas automaticamente. É muito legal. Então nós ficamos agora com duas geladeiras. Nós temos um freezer pra carregar as coisas congeladas, ficar diversos dias aí. Inclusive vou colocar, se Deus quiser, quatro placas solares de 150 watts no teto. Então nós podemos ficar aí, deixa eu pensar aqui direitinho. Seis meses, Lígia, viajando. Ou um pouco mais, Lígia, o que você acha? Pode ser mais. Pode ser mais? Ah, então tá bom, vai. Eu vou quebrar seu galho. Certo? Então tá bom, galera. Uma visão panorâmica do trem. Olha que coisa linda. Ficou um conjuntinho chique pra mim, ó. Tudo debaixo da pia aqui, olha lá. Aí, ó. Entendeu? Sabe por que que eu uso Dometic? Simplesmente porque é a melhor do mundo, só isso. Ok? Quem não se inscreveu aí no canal, se inscreva. Eu vou mostrar muita coisa diferenciada sobre o trailer aí. Um sistema de caixa d'água que eu tenho top pra caramba. Com solenoide, pra você não ficar ligando e desligando a torneira descendo do trailer num dia de chuva, de frio, depois que acabou de tomar banho. É uma loucura. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos nessa. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho. Dá uma curtida daquela no capricho, no carinho. Se tiver crítica, deixa só o curtir, tá bom, vai? Mas se quiser criticar também, pode criticar. Esquenta a cabeça, não. Tá bom? A gente tá aqui pra ouvir todo mundo. E vamos nessa. Um abraço a todos aí. Um beijo, um queijo. Um beijo, um beijo, um beijo.